E aí galera, tudo bem com vocês? Vou trazer mais um vídeo aqui, não é um glitch, tá? Mais uma dica top aí, que eu vou mostrar como alterar o seu contrato de Los Santos Turners É esses contratos aqui, eu já estou em um aberto aqui na Experiminar, fazendo o contrato do Los Deixo isso para outro vídeo, mas eu estou mostrando aqui para vocês como é que está o meu quadro Depois eu vou conseguir alterar e botar o contrato que eu quero, né? Que é o contrato que está mais dinheiro, eu vou ficar sempre fazendo ele Então, eu estou em uma sessão pública aqui, para você estar com esse mural aqui, você vai vir na internet Você precisa de ter aqui, e vai no Fora Clube, Mesa e Bank, Los Santos Você precisa de ter uma oficina Turners, né? Ele está até com desconto essa semana aqui, está pagando o dobro de dinheiro, o dobro de RP nesses contratos aqui Então, vale muito a pena você fazer essa semana aqui, porque você quer farmar muito dinheiro e muito RP Está aqui, você precisa se extraar como seguro serve, magnata ou como motoclube Eu vou iniciar aqui como motoclube, você pode fazer as duas coisas Eu vou mostrar para vocês aqui com uma coisa simples e fácil, ó Eu estou em um aberto aqui, eu tenho que fazer mais duas ali para completar o golpe final, né? Que geralmente esses contratos aqui, você faz duas preliminares e depois o final é o golpe Eu vou iniciar aqui qualquer um aqui, né? Que já está em aberto Vou iniciar aqui a missão, tá legal galera? Então, talvez o de vocês seja outros golpem também, e vocês querem trocar, então o vídeo é para isso Eu vou iniciar aqui essa do laboratório, eu posso iniciar a segunda também, não importa Eu vou iniciar aqui, quando eu iniciar, vai aparecer aquela 60, né? Aquela mulher vai ligar, né? Logo assim quando iniciar a missão, para mostrar as coordenadas da missão Deixa aqui, carregar aqui Espera aí Pronto, vou esperar ela me ligar aqui Iniciou aqui mais outro planejamento Eu deixei a restauração na oficina Turner Porque depois eu vou ter que voltar aqui para a sessão, né? Ela me ligou aqui, vou atender Cancelei Agora eu vou puxar o celular aqui, vou em contato Vou vir aqui em 60, que é o número dela, o contato dela Vou ligar para ela Vou vir aqui, ó, cancelar serviço de contrato Vou cancelar, vou confirmar aqui com o X Ou se é da Xbox O A Quando eu cancelar o contrato aqui, né? Simplesmente o que eu vou fazer? Eu posso trocar de sessão ou ir para o modo história Eu vou para o modo história porque é mais rápido Depois eu volto em uma sessão apenas para o convite Mas se você quiser trocar de sessão, tanto faz E eu deixei a minha restauração, né? Para restaurar aqui na oficina Turner Eu cancelei, GT Online, né? Aqui, Optium, GT Online Posso encontrar uma nova sessão Ou sair do GT Online Eu vou sair do GT Online porque é mais rápido para carregar, né? Então, galera O intuito dessa dica, né? Desse vídeo Muita gente não sabe, né? Acredito você também não sabe Você que está assistindo esse vídeo Comenta aí Eu quero saber sua opinião mesmo De verdade Sem mentir Você sabia como cancelar o golpe? Como alterar o golpe? Você sabia disso? Comenta aí a plataforma Comenta se você sabia Se você sabia Comenta assim mesmo Ah, eu sabia Ou se você não sabia Deixa o like aí, tá? E ativa o sininho para sempre receber nossos vídeos aí Beleza? Chegando aqui no modo história Vou simplesmente aqui, ó Para carregar mais rápido, né? Eu vou apertar o Option Vou vir aqui em GT Online Vou vir aqui em jogar GT Online Vocês estão esperando um pouco o vídeo Enquanto carrega a sessão aqui É... Eu vou falar para vocês aí Um pouco de atenção de vocês Se você quer uma conta aí de GTA 5 Online Uma conta de PS4, PS5 Xbox One Series S ou X Conta na descrição Temos contas aí prontas de GTA 5 Online, tá bom? Ah, eu não quero uma conta pronta Quero upar a minha conta Quero melhorar ela Dá para fazer também, Griteiro? Dá também Qual conta você melhora? O que você bota na conta? O que você quiser, cara? Dinheiro, leve, o traje O que você quiser melhorar Né? A gente faz aí Conta na descrição também O pão com conta de PS4, PS5 Xbox One Series S e X Você pode salvar o nosso número Que está no começo da Boney Ou você pode gerar o link, né? Pela descrição que está ali Só você clicar na descrição Vou gerar o link E vai entrar em contato com a gente Para saber e se informar melhor o preço, tá? E... Deixa o like aí mesmo, galera Porque eu estou vendo muita gente Quando está deixando o like Ative o sininho Né? Porque o YouTube é bugado Então você ativando o sininho Você sempre vai receber Novos vídeos Que eu for postar aqui no canal E eu só vou pedir isso mesmo O like mesmo de vocês aí Com essa dica top aí Que eu estou passando aí para vocês Tá legal? E faz muito golpe aí Farma mesmo Aproveita que está dando Double IRP, né? Esses golpes aí É totalmente solo Vale muito a pena Tu vai fazer um investimento Depois que tu gastar Na oficina Turner Tu vai ficar fazendo o golpe E vai ficar farmando, cara Então aproveita aí E fica fazendo só isso aí Com essa dica aí Que eu estou mostrando Aí tu vai ficar fazendo Sempre o mesmo golpe Que está dando dinheiro, né? Que é esse golpe aqui Da união aqui Eu vou mostrar para vocês Troquei de sessão No caso fui para o modo de história, né? Desculpa E voltei aqui para a sessão Tá vendo aqui? Já mudou o quadro aqui Tá vendo? E ali está o contrato Que é o novo, né? Que chegou ali O contrato da união ali, ó Que é o que está dando 300 mil ali, ó Tá vendo? Como que está pagando duas vezes E duas vezes de RP Ele vai pagar 600 mil aí Então é isso, galera Eu posso escolher qualquer contrato E alterar qualquer contrato Que eu quiser Por exemplo Você fez aí Alterou o contrato, né? Cancelou lá o golpe Aí você foi no quadro Ou às vezes não mudou Ou não quer o contrato ainda Que você quer É só você fazer de novo Igual no começo do vídeo Inicia qualquer missão Qualquer contrato desse da missão Depois vai e cancela Depois troca de sessão Vai para o modo de história Fica fazendo isso Até você fazer o contrato Que você quiser, tá legal? E também tem um vídeo também Que eu vou deixar no campo Dos comentários Como é que você pula também Isso aí, né? As preliminares E você vai diretamente Para o golpe Tá legal, galera? E se você quer ser membro Do canal também Tem vários benefícios no canal Ganhar carro mod Entrar no grupo exclusivo Do WhatsApp Então seja membro aí Para fortalecer o canal Que tem esse benefício Me segue nas minhas redes sociais No meu Facebook, né? Tá aí o grupo do Facebook Do GTA 5 online Tá crescendo cada vez mais E o meu Instagram É isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado Tudo de mais sempre Muito obrigado mesmo Salve para todos os meus membros E todas as pessoas Que assistem esse vídeo Beleza? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!